Sushi não é peixe cru, porque um sashimi é sashimi. Sushi tem que ter esse arroz, tem que ter o shari. Nossa aula agora vai ser de shari. Só para vocês entenderem, o sashimi a gente encontra muito, principalmente aqui no Brasil, ele sendo servido pelo sushi man. Lá no Japão, o sashimi acompanha a refeição. Sushi é um tipo de refeição única. Você vai comer sushi, você vai comer sushi. Por exemplo, na comida italiana, se você vai em um restaurante italiano, se você vai para comer pizza, você vai em uma pizzaria e come pizza. Você não pede pizza e depois um espaguete à bolognese. Você vai comer pizza, você vai comer pizza. Se você vai comer espaguete à bolognese, você pede também uma entrada, uma brusqueta antes, um minestrone e aí você faz uma refeição completa. O sushi, quando você vai comer sushi no Japão, você entra em um restaurante sushi bar, tem um sushi man. Normalmente eles são pequenos e ele vai fazer sushi para você. Nessa modernidade, até no Japão, tem alguns restaurantes. Já que ele trabalha com peixe cru, ele faz algumas fatias de sashimi e te serve. Algumas fatias de peixe sem arroz e te serve. Então, o que realmente faz o sushi é o shari, é o arroz do sushi. O arroz do sushi é arroz branco cozido e temperado. Cada chefe tempera o seu arroz de uma maneira diferente. Gohan é arroz cozido, cozido na água. Isso é Gohan. A palavra Gohan também significa refeição. Como nós falamos aqui no Brasil, vamos tomar café da manhã. Quantas vezes você foi tomar café da manhã e nem café você tomou? Então, o termo café é uma bebida, mas ele também significa uma refeição. Lá no Japão, Gohan significa refeição também. Mas ele é arroz cozido com água. No shari, o meu shari, eu faço dessa maneira. Eu pego o arroz, cozinho num dashi, num caldo de peixe. E depois que ele está cozido, eu tempero ele com molho à base de vinagre. E aí ele fica esse arroz marinado. Perfeito? Então, essa é a diferença de Gohan para shari. Então, se você comer um sushi que é feito de Gohan, ele não é sushi. Ele pode parecer sushi, mas ele não é sushi. O arroz do sushi é um arroz temperado. A primeira etapa do preparo do shari é ferver o dashi. Diferente de outros preparos de cozimento de arroz, você não coloca os dois juntos. Esse daqui a gente vai colocar o arroz quando o dashi estiver fervendo. Tá bom? Quando eu estiver fervendo, eu vou trazer a panela para cá, para vocês visualizarem melhor. Mas o ideal é a gente trabalhar tudo lá. Então, eu vou trazer para cá, vou colocar o arroz, espalhar direitinho, mostrar como ele fica imerso. E aí eu retorno para cá. O pessoal está fervendo. Podem ver que está fervendo. E agora eu... Muito importante. Primeiro, não deixa ferver demais, porque enquanto o caldo está fervendo, você já está perdendo a proporção correta entre caldo de peixe e arroz. Nesse momento, como a gente colocou o arroz, a temperatura do caldo baixou. A gente deixa no fogo alto, até a gente perceber que está levantando a fervura. Quando isso acontecer, nós vamos baixar, deixar no mínimo por sete minutos. Agora deu tempo. O último minuto, eu deixei o fogo bem forte, tá? Está terminando, eu vou apagar. Nesse momento, vocês não estão percebendo, mas nessa fumacinha, dá para sentir um leve cheiro de arroz queimado. Nós chamamos isso de koguê. Esse aroma, ele invade o arroz. Isso faz parte da sutileza do sabor do chari, tá? A gente vai deixar aqui descansando por sete minutos. Eu vou marcar aqui no meu celular. Tá? Está correndo o tempo. Quando der sete minutos, nós vamos temperá-lo. É importante vocês saberem que a quantidade de arroz tem a ver com o tempo de cozimento. Então, aqui tem um quilo, nós fizemos por sete minutos. O dobro de arroz, dois quilos, eu já colocaria algo em torno de onze minutos de coxão. Mais um detalhe. Eu recomendo panela de ferro. E dependendo do tamanho da panela, você acaba tendo uma altura do arroz no cozimento diferente. Então, talvez, vocês tenham que fazer ajustes. Se fizer uma vez e ficar empapado, tá? Vocês vão ter que deixar mais tempo. Quando vocês fizerem e, por acaso, o arroz queimar demais, é porque ele ficou, é uma panela muito grande, para pouco arroz ele ficou muito baixo. Então, você tem uma superfície que evapora muito mais rápido. Aí, você acaba queimando mais. Então, na próxima vez, você diminui o tempo de coxão, tá? Esses ajustes fazem parte do preparo de qualquer comida. Tudo que você aprende em curso, em casa, você tem que fazer adaptação. O fogão não é o mesmo. Esse fogão é um fogão potente, é da Gaguenot. Ele é muito potente. É difícil a gente ter um fogão desse nível em casa. O fogão que a gente usa em restaurante, aí, é profissional mesmo. O calor que ele consegue nas chamas é muito mais alto, tá? Então, todos esses ajustes, você tem que, uma, duas, três vezes, e achar o seu ponto, tá? Isso é muito importante. Gente, uma proporção certa é, o tempo de cozimento é o tempo de descanso que você vai dar para o arroz. Tá bom? Muito importante também, quando você apagou o fogo, começou o descanso, não pode abrir, tá? Porque lá dentro concentra um vapor. Esse vapor vai ajudar a soltar o arroz da panela. Porque nesse momento, ela, como nós fazemos o processo do coguê, o arroz, ele queima e gruda na panela. Deixando esse vapor, esse vapor vai lá e solta. Daqui a pouco, vocês vão observar como que ele solta por inteiro. Pronto. Deu aqui os sete minutos. Pronto. Estou soltando mais as partes laterais aqui. Vou tirar o excesso de água que ficou no Handai. Pronto. E não aconteceu. Mas ele está no ponto certo. Isso é o mais importante. Obrigado. Tchau, tchau.